Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui nessa quinta-feira dia 2214, dia 41, não sei que dia que é hoje Estamos aqui no nosso GTR que a gente comprou ontem, quem lembra do GTR que a gente comprou ontem Hoje a gente vai dar uma olhadinha nele direito, vamos dar uma turbinada nele Vou dar uma olhada só no motor dele aqui no início, porque eu não cheguei a ver o motorzão dele não, acho Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhadinha no motor dele aqui, mano Ah, o motorzão top, hein, mano Ah, fala comigo aí que ele é um motorzão top, irmão Você é louco, tio, ó Top demais, top demais, vambora, hein Hoje a gente vai dar uma mexidinha nele Eu queria falar com o prefeito, pra ver se a gente consegue colocar um... Um muro ali, tá ligado? Um muro melhor no... Muro não, um portão lá na fazenda Tipo, aquele portão tá uma porcaria, mano Aquele portão é uma porcaria, tio Tem que pegar o dinheiro com segurança Também, tem que pegar o dinheiro com ele, eu não sei onde que eles estão Eu não tenho o número de um segurança, cara Acho que é ele que tá com o dinheiro também, eu não tenho o número dele Primeiro, vamos passar ali no banco Vamos ver quanto dinheiro que a gente tem Que eu também tenho que pegar um dinheirinho pra poder dar uma mexida nesse carro aqui, né Vamos deixar ele com a nossa cara Eu não gostei dessa cor, não Tá muito, sei lá, tá ligado? Muito simplona Posto a polícia ali Ainda bem que eu parei no sinal vermelho, senão ia dar ruim Tranquilamente Tranquilamente na favela onde eu nasci Ixi, tá todo mundo ali, mano Na praça, os caras só ficam ali, véi O que vocês tem com praça, irmão? Tudo é praça, tio RP de praça Bora aqui Deixa eu procurar uma coisita É, 1 milhão e 889 Vou pegar 4.430 Pô, essa luz do banco tá meio ruim, hein A gente vai ficar com 185 1 milhão e 885 mil A gente pegou 5 milhões e, mulher, tá tranquilo Não, tira seu carro daí, que aí não é estacionamento não Tranquil Estacionamento ali atrás do banco da praça Tranquilo, tranquilo Tá ligado, é Falando merda em cima da calçada, tomando sua bunda, policial de merda Eu acho que eu não tô falando isso com ele, né, mano Cuidado, é, atropelou um pedaço aí, hein O cara me falar que o meu carro tá errado, eles estão em cima da calçada, mano Tô com vontade de meter um dedão pra ele, hein Mas deixa quieto, tá tranquilo Tá tranquilo, essa polícia Eu não sou um cara mal Tá com pressa, passa por cima Tá com pressinha, passa por cima Isso aí, segue seu rumo aí, seu trouxa Isso aí, fica aí Tá achando que eu vou furar sinal, tá achando? Dá a volta, isso, seu cabaço Isso, vai embora, vai, isso Agora eu passo aqui, seu trouxa Fazer você vir atrás agora Nem vai me achar mais É um cabação mesmo, essa polícia, hein Eu mandei um código anônimo ali, ó Segurança, vaca, fazenda Será que ele vai entender que ele é pra ele ir pra fazenda? Será que ele vai entender isso? É que eu não tenho o número dele, eu não quero meter no Twitter ali Que vocês sabem como é que é, né? Os caras vão querer forçar a RP Eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito, tem vontade de mandar Dá papo aí, irmão Carrão, hein? Top, top, não Baratinho, se quiser comprar, é nóis, mano Não, eu tive um desse aí, eu não gostei muito não É bonitão, corre pra caralho É, mas na hora que encostar em outro carro ele quebra Tem que ser mecânico pra ter um desse aí Não, mas por isso que nós é mecânico Mas aí que tá, ele não quebra não Na mão de quem dirige, não, ó Vou lá, vou lá Ah, vamos ver então Vamos ver então Na mão de quem dirige não quebra, tio Que isso, animal Acho que pra ele ele não bateu não Porque se tivesse Aí não, aí não, aí não, aí não Aí não, aí não, aí não Na mão de quem dirige Aí eu vou lá, avança um sinalzinho e bato Mas não amassou não Foi um arranhãozinho ali que dá pra gente resolver, velho Olha aí a merda aí, ó Tá aí a merda, ó O cara com aquela boca desgramada dele lá, ó Tá tranquilo, tá tranquilo Nada que uma pintura não resolva A gente vai fazer isso mesmo? A gente vai fazer isso mesmo, tá tranquilo, velho Culpa sua, hein, motoqueiro Culpa sua, hein Minha? É, culpa sua, porra Motorista tá sendo para-choque, hein Aí, ó O motoqueiro parece que é louco Jogou o carro pra cima de mim, velho Só acho que eu tenho que dar uma mexida nesse carro, mano Comprei o carro, mas essa pintura é feia demais Ah, essa pintura é feia, ó Fica bonito branco, aí tem que ver ele branco Branco e vinho Fica muito bonito ele branco também Pode crer, vou ver lá depois, então O cara não vai entender nada É que ele tava atrás de mim Tinha que dar um gritão, né Pra fazer um RP top, né Pode crer, valeu, então O cara vai achar que eu, tipo, queria dar um O Miguel vazado ali, velho Olha uma mexida nesse carro, velho Sabe o que eles tão vindo lá atrás? Eu quero o PV ou segurança, mano Tem que pegar o dinheiro com ele Que depois tem que pagar os colombianos, tio Os colombianos lá tá folgados, hein, irmão Hoje eu vou dar dinheiro a eles Vou dar carro, né, tio O carro já foi pra eles Um Agora os trampos ilegais aqui no servidor Ele, tipo, é escondido, mano Ih, será que vai ralar? Vai ralar? Agora vai quebrar, hein Será que rala? Deixa eu ver aqui Só passar só a roda Só passar a frente Vai ralar, vai ralar Não adianta Vai ralar Vamos dar ré aqui Até que pariu O cara tá querendo fazer o pagamento Deixa eu pegar o pagamento com ele Ah, o segurança tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Tá tranquilo Tem que pegar o dinheiro com ele mesmo Tá de boa Tem que fazer o pagamento também dele Deixa eu ver se ele tá lá atrás Deixa eu ver se ele tá por aqui, mano Ah, tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá tranquilo Ih, rapaz Eu falei que eu ia comprar o carro dele, né Ih, vai dar ruim, mano Calma, deixa eu botar ali dentro Deixa eu deixar aqui dentro aqui Eu falei que ia comprar o carro dele, mano Nossa, esqueci disso, véi Ih, rapaz Bateu o carro, hein Bati? Mas que não Que isso? Com a puta quase saindo, mano Opa Tá não, pô Ah, pode crer Mais uma, patrão Eu? Tem que pagar o senhor aí Tranquilo, tranquilo Faz os cálculos aí Que eu vou dar uma olhadinha no meu carro ali Por enquanto, rapidão Tranquilo Peguei um carrinho novo ali, ó Desfiz aquela Ferrari É Aí eu dei mais 100k Peguei uma Ferrari? É, desfiz aquela Ferrari lá Aí eu botei mais 100k e peguei aquele carro ali Agora eu vou dar uma mexida nele Pra deixar bonitinho, tá ligado? Que esse carro tá meio feio com essa cor Mas tá tranquilo Vai fazer uns cálculos aí Que eu tô aqui Qualquer coisa dá um toque aqui Tranquilo Deixa eu fazer aqui Antes disso Deixa eu pegar ali os equipamentos Vou ficar com essa roupa aqui mesmo Tá vendo Vamos sujar Opa, chegou um carro ali Deve ser o cara aí Que falou que queria pagar aí Tranquilo Vou falar com ele Ih, eu tô sem trompa de mecânico, né? Eu não posso Ah, tá, tá Então calma aí Eu vou fazer ali o quê? Vou fazer a limpeza Limpeza eu consigo fazer de boa Vou fazer a limpeza Aí a mexida no carro Eu faço aqui no circo Ah, é que me roubaram aquela lá Deu o segundo Cobriu metade do dinheiro Eu peguei essa bichinha aqui Tá bonita Acho que alguém roubou o carro Ah, então vou, cara Tô meio sumido daqui Porque eu consegui entrar na APM Ah, eu tô percebendo Deixa eu limpar o carro aqui A parte de trás Tirar as impurezas do carro Que assim a gente consegue Dar a mexida melhor Pintar ele certinho Não, não, vou Passa o número aí Pintar com sujeira aqui em cima Já era Vocês sabem, né, mano? Vai ficar meio feia a pintura Deixa eu passar nesse ladinho aqui também Aí, chegou aí Tranquilamente Passar aqui Opa, chegou Limpar tudinho Os vídeos dessa semana ficaram grandes, né? Segunda, terça e quarta, né? É, fazia De quinta, vamos ver se eu deixo grandinho também De sexta também Vamos ver, vamos ver Não sei Tudo pode acontecer Vai lá na de cima Vai lá na de cima Tá de boa Limpando aqui Beleza, beleza Que cara que tá lavando o carro ali? Tô lavando Deixa eu tirar Deixa eu dar uma lavada no meu aqui Tô lavando não, irmão Hoje Hoje a oficina tá fechada, irmão Tá fechada? Ó, tá com umas goteiras aqui dentro, parece? Tá, não Tô um sol no meu rosto aqui Que eu tô passando Esse carro aí é seu? Esse carro aqui é meu, irmão Esse carro aí é seu? É, senhor Opa, GTR Isso aí é brabo, hein? Exatamente Ó, esse carro aí, ó Eu sou do interior Como é? Oi Vem cá Quem me chamou? Vem cá Eu tinha um probleminha mental ali, rapida Pô, beleza Tá, porra Probleminha mental E esse helicóptero? Quem, quem, quem? Ô, porra Quais que o coisa de mim ali sem querer Ô, patrão Tem um helicóptero ali, ó Fique esperto Deixa eu ver, deixa eu ver Sou colombiano Já tenho quatro Deixa esses caras aí Deixa esses caras Não vai fazer nada, não Vai ficar tranquilo, ó É da... É da EB, é da EB Só tão verificando Então Então, voltando no assunto aqui Esse carro aí Se eu não me engano Você pode ir pra duas coisas Ou pra fazer drift Que eu já vi uns carros fazendo os drift, sabe? Sim, sim Ou pra corrida também, sabe? Esse carro aí Eu tô ligado, tá ligado É porque na real É porque na real Eu tenho um treinamento específico Pra dirigir carro no drift, terra e asfalto, né? Eu fiz um curso de quatro anos Aí qualquer reta, curva e pista de autódromo Eu consigo chegar sempre em primeiro ou segundo, mano É que eu sou um cara assim, tá ligado? Aí sim, parabéns aí, viu? É, muito esforço, né, irmão? É, muito do carro aí também, viu? É... Sim, sim Esse carro aqui eu vou dar uma mexida no motor dele Pra deixar um pouco mais rápido, tá ligado? Mas a intenção é sempre ele ficar em primeiro Quanto custa o carro no nacional? Quanto custa o carro no nacional? Eu tinha uma Ferrari, a F40 Eu dei ela e dei mais cem mil Aí eu peguei ele Ah, bacana, hein? Parabéns aí, viu? É nóis, é nóis Agora eu vou dar uma mexidinha nele aqui Dá uma pintada direitinho Dá uma mexidinha pra ficar top, irmão Acho que agora eu vou lá Iniciar meu expediente lá no PM Daqui a pouco eu volto aqui pra pegar um leitinho aqui Tranquilo, tranquilo, vai lá, irmão Beleza? Valeu É nóis Falou, Thiago Falou, cowboy, tamo junto É nóis, é nóis Caralho, o cara é da polícia Pega leite, mano Cês tão vendo como é que é, né? Deixa eu deixar aquela Deixa eu reparar o carro 20, 40, 60, 80 Tá, tá fazendo os cálculos ali Eu acho que não tava mexendo em nada Esse carro, mano Essa é engraçada, patrão É, deixar essa aqui Viu, deu Com esse cara que chegou aí Que pagou agora Deu 80 mil Tranquilo, cê tem o meu nome aí? Fora os 110 Ah, tem sim, vou te passar aqui Fora os 110 que eu passei pro senhor aí Tranquilo, então calma aí Deixa eu fazer uns cálculos aqui De mente aqui Aí você me passa a quantidade certa E já fica com a porcentagem aí, né? É 17.500 a semana Mais 8% Deixa eu ver aqui 8% de... De... Pega 35% e passa o restante, irmão Se nisso eu fiz a matemática correta, mas... Que se dane Vai dar certinho Não, é 34% Mas eu vou deixar ele porque... Deixar 35% porque... Ele tá indo corretamente, tá ligado? Esse é o pagamento, irmão Pega aí Daí vai ficar acho que 70% 70% o quê? Deixa eu fazer o cálculo aqui de novo Deixa eu pensar aqui Não, porra, é 35% É 80% menos 35% Você vai me passar 45% Tô mal de matemática ultimamente, patrão Sim Olha esses rodão, mano Deixa eu ver esses rodão aqui, tio Chegou aí Chegou, chegou 45% aqui, irmão E o outro lá, não viu ninguém não? Tempo que eu não vejo os caras aí Com o índio? É Ah, os caras tão agora lá no... Não é bem, né? Pode crer O Rapa virou... Virou a patente mais atual, general Se não me engano Ah E o índio também Ah, tá bom, né? Os caras tão trabalhando Depois eu converso com eles Mas eles tão trabalhando aí sim, pô O Rafa tava ontem aí A gente fez um plantão direto aí na madrugada Pode crer, pode crer Só tô terminando aqui Aí sim, ó Fosquinho Fica maneiro Fica maneiro, pô Deixa eu ver Agora eu vou botar uma pinturinha top, né, irmão? Ah, só falta pintura Ah, se quiser fazer uma coisa Tá liberado aí Tá tranquilo Eu te pergunto aqui É... É que eu nunca botei, não Neon Eu tenho que pegar autorização? Tem que Deve ter que falar com o pessoal da polícia federal Hum, pode crer Então depois eu vejo isso, tá? O senhor ia colocar nesse carro aqui, né? Exatamente Daí você tem que levar esse carro lá na PF E falar pra eles Qual que cor o senhor vai colocar no... Que cor você vai colocar? De neon, né? E depois levar o carro novamente lá e mostrar Pode crer, pode crer Depois eu vejo isso lá, então O senhor consegue dar uma modificada ali no... No pulsante ali depois um pouquinho? Depois eu posso dar uma olhada, irmão Só um segundinho aqui Vou dar uma olhada aí, tia Meu, isso Só terminar aqui Agora dá cor fosca, velho E esse carro aqui, hein? Esse verdão aí, ó Quem lembra do MTA, hein? MTA era essa cor aqui, ó Verdão, ó Esse verdão ficou bonito aí, irmão Ficou mesmo Combina com o cabelo do senhor, pô O rei é que eu tô sem produto Pra tirar a cor secundária dele, mano Essa cor secundária tá me matando, tio Deixa eu ver o branco desse carro aqui O cara falou que o branco fica bonito, né? É um branquinho, fica top, hein? O branquinho, fosco, hein? Esse... Nossa, esse aqui tá meio rosado, né? Deixa eu vender um cigarrinho aqui, rapidão Porra, proerd, irmão Que esse proerd não, caralho? O cara não faz proerd, é isso aí, ó Proerd... É o proverd... É, vai ficar essa aqui mesmo, hein? Esse verdão aqui ficou maneirinho Ficou bonitão Ficou bonito demais, pô Rodinha cromada Verdão, pá Deixa eu ver aqui na retinha Como é que ele fica Nossa senhora O bicho tá nervoso, hein? Tá nervoso esse carro, hein? Não é por nada, não Não é porque eu peguei, não Mas bichinho, ó Caralho, bicho tá igualzinho Aquele carro do MTA, velho Que eu tinha antes Olha os coelhos Quase que eu atropelo, velho Vai, de onde vocês estão vindo, seus porra? Que isso? Quatro coelhos, mano Tem mais lá dentro Que isso? Nossa, achei que era um cara caído lá dentro, mano É, ficou top, hein? Tá pra caralho, tiozão Tá pra caralho, mano Outros 500, hein? Que que é isso, mano? Olha que esse carro Como é que ficou, velho? Eu não tô conseguindo tirar a cor secundária dele, velho Que merda Estujou tudo ali, ó Depois eu vou livrar o Rava Rápido ali Vai ficar tranquilo Aí sim Deixa eu deixar o carro ali Calma, é O cara tá querendo que eu mexo no carro dele, mano Mas ficou muito top Parabéns, e pelo gosto, patrão Pode, é Calma aí É que não dá pra mexer muito nesse carro O aerofóreo, pá Tem aerofóreo ali, mas não dá pra mexer muito Top, hein? Caralho, ficou top demais, tio Deixa eu ver o que ele quer que eu faça aqui Você quer que dá pra mexer nesse capô aqui? Consertar ele, velho? É, pode ser, pô Consertar esse capô aqui, tá Pô, foda que eu não tô com tampa mecânica, né, mano Eu vou fazer uns RP aqui, calma aí Mesmo sem, eu vou fazer um RPzinho aqui É, eu vou consertar aqui na parada aqui Deixa eu dar uma... Uma desamassada aqui Pode, à vontade Não sei o que você fez, mas tá meio amassadinho aqui na frente Tá quase se levantando o capô, velho Sério mesmo? Deixa eu ver Sério, sério Porque a minha visão não tá muito boa, não Acho que eu tenho que trocar o grau do meu óculos Sim, sim, cuidado Pode ser até isso que tem efeito de você bater, mano Sim, vou passar no colista depois, ó Deixa eu passar um paninho aqui também, que tá meio sujo É que não vai resolver muito, né Você vai ter que sair daqui e vai sujar também Te recomendo você levar no lava-rápido ali depois Lógico, mas o importante é que importa, né Exatamente Se não importar, quem vai importar? Que foi importado É Deixa eu ver aqui Mano, não foi mal Apliquei o produtinho aqui E pronto, ó Quando fica aí, patrão? Ficou novinho pra você Vai ficar... Deixa eu ver aqui Só fazer o calculo aqui rapidão Amassado aqui na frente Deu uma desamassada Deu uma limpada também Mas é, vai resolver um pouquinho Depois ali só você lavar de novo Vai ficar pra você, mano R$5.500 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 Tranquilo, tranquilo Deixa eu pagar o senhor aqui Tranquilo, tem bom número aí Deixa eu ter que fazer o cálculo aqui, velho Ele me pagou R$5.000 Vai ficar R$19.000 Eu não peguei muito dinheiro essa semana Tranquilo, irmão Boa sorte Eu vou ter que ir na cidade ali Depois eu voltei, mano Falei Tranquilo Vamos ver se Vou dar uma passada na praça Vê se eu não acho ninguém que queira renovar o visto aí, né Tranquilo, tranquilo Falou Falou, é nossa O cara vai fazer alguma coisa Beleza Pensei que meu carro tava... Tinha sumido Olha os porquinhos aqui, mano A gente nem viu os porquinhos ainda, né Deixa eu ver os porquinhos aqui Daqui a pouco a gente dá uma olhada naquele carro ali Vem cá, vem Vem, vem, vem Será que deve ficar puta? Vou seguir ele, vou seguir ele Hummm Tá fedendo, tá fedendo Deixa quieto Vou sujar todo aqui nessa porra Vou entrar aqui e ficar com cheiro de porca aqui dentro do meu carro Você é louco Vambora Nossa, velho Ou, vai falar que esse carro não ficou top, hein, irmão Vocês tão de brincadeira, hein Olha o interior desse carro Eu acho que meu braço tá... Minha mão não tá segurando muito bem o volante Mas tá de boa Mas ficou top demais, mano Olha isso, velho Esse xenãozão ali, ó Nossa senhora, velho Para com isso Vocês falam que fica feio Carro de não sei de que Vocês vão ver, mano Deixa um papo aí nos comentários Ficou top ou não ficou o carro? Eu achei top, tio Se você não achou top O que que eu posso fazer? Com a sua autoperagem Demorou? Então é isso aí Esse videozinho ficou uns 20 minutos Tá bom? 20 minutos Foi 3 vídeos em seguida aí com 30 minutos Dá um save aí, né Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou Este aqui é o nosso carro E não, não antes, antes Vamos testar a velocidade desse bicho, né Os caras falam, ah, ele é rápido, pá Então antes Não, não é aqui que a gente testa, né Não é aqui que a gente testa, calma aí, tiozom Antes de acabar Vamos testar a velocidade do carro Enquanto que ele chega Nossa, ele já tá gritando, hein Ele já tá gritando Querendo velocidade Ah não, antes de acabar também Calma, não acabou não, acabou não O que eu falei que ia acabar o vídeo Mas nem ficou aí, ó, provavelmente Na edição, né É que a gente tem que ir lá na... Na favela, falar com os caras, mano Ver se estão lá, né Aproveitar Mas antes, vamos ver aqui, ó Vamos sentar o pet Aí não dá, não dá, ó Tem muito carro Como é que eu vou fazer isso? Só consegui passar entre esses carros aí 200, 230 Mais rápido que a Ferrari faço Pagar uma multinha 260 Mas quem tem carro desse aqui Tem que pagar muito, ó 268 269 270 272 274 Que é isso 274, véi 276 278 279 280 280 280 A gente colocou, hein 280 nesse carro, véi Bichinho, mas tá correndo E é bonito demais Tá correndo E é bonito demais Tiquitiquitiquitiquitiquit Vambora, hein Vambora Vambora Lá na favela Falar com os caras Deixa eu perguntar aqui no chat Se eles estão lá, né É, pessoal Eu entrei em contato ali Pelo ilegal Perguntei se tinha alguém E ninguém me respondeu, tá ligado? Ninguém me respondeu Então vou terminar o vídeo por aqui Amanhã Olha a polícia ali O vídeo de amanhã A gente vai pagar os colombianos E vamos fazer mais algumas coisas Demorou? Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau